Olá consultores, sejam muito bem-vindos a esse nosso terceiro encontro do workshop O Próximo Grande Salto da Consultoria Empresarial Hoje nós vamos falar sobre o papel da tecnologia e da comunidade a importância da tecnologia e da comunidade nesse cenário atual da consultoria empresarial E para explicar bem o ponto central da nossa conversa aqui hoje eu vou te contar um fato que aconteceu comigo e com um amigo consultor que em 2018, início de 2018, me convidou para assistir uma palestra dele na UGE Universidade da Gestão Empresarial aqui em Fortaleza Na ocasião da palestra o objetivo muito claro era reunir ali empresários aqui do estado com o objetivo de fechar uma turma para o curso de formação de gestores da UGE O Claudio ia ministrar a palestra, como de fato ministrou apresentando a metodologia da UGE com o objetivo sim de fechar contratos ali tanto para o curso como para a consultoria O que que acontece? Antes da palestra, eu conversando com ele e perguntei Claudio, qual é a sua expectativa de fechamentos de contratos aqui hoje? Ele me explicou que pelo histórico de contratações A expectativa dele era fechar 30% dos contratos entre todos os presentes ali Como havia 100 pessoas na sala, a expectativa naturalmente era de fechar 30 contratos Dias depois, conversando com ele, ele me disse que fechou 15 contratos Me confessou que tinha fechado apenas 15 contratos Ou seja, 50% da expectativa dele, muito menos do que o que ele esperava fechar de contratos Mas, apesar disso, a gente não conversou mais e fomos cada um seguir os seus caminhos Quando foi em 2019, Claudio me liga pedindo para tomar um café comigo Isso já em novembro de 2019, ou seja, quase dois anos depois Querendo falar sobre o digital Aí eu já lembrei a ele que naquela mesma ocasião da palestra Eu já falava do digital para ele Eu já estava fechando meus primeiros contratos de consultoria no digital O Claudio não me deu muita bola naquela ocasião Mas em 2019, quis sim falar comigo sobre isso Ali na conversa, decidimos que nós iríamos fazer uma parceria Oikos e Êxito, a empresa dele Para oferecer um produto para o segmento automotivo O Claudio, que é um grande especialista no setor automotivo Tem mais de 25 anos de atendimento no setor automotivo É talvez um dos maiores nomes hoje do Brasil na gestão do setor automotivo E nós resolvemos criar, naturalmente, um produto voltado para esse segmento Criamos o segredo das oficinas lucrativas Se você pesquisar aí no YouTube ou no Google Você vai encontrar muito material sobre isso Porque nós já iniciamos ali, daquela conversa Já iniciamos as primeiras tarefas Então nós fizemos página, fizemos site, fizemos rede social Criamos um canal no YouTube e já começamos a andar na direção de criar Realmente um atendimento para esse segmento Ocorre que, como já era novembro, nós trabalhamos ali muito pouco Em dezembro vieram as festas de final de ano Natal e Ano Novo E a gente congelou um pouco ali o trabalho para retomar no início de janeiro Trabalhamos janeiro, trabalhamos fevereiro Mas o que é que acontece? No início de março, mais precisamente no dia 20 de março Não foi exatamente no início, mas no dia 20 de março O governo do estado do Ceará decretou isolamento social Em razão da pandemia do coronavírus E aí a gente teve que suspender por completo as atividades presenciais Especialmente as de gravação do treinamento e do processo todo de atendimento Só que tem um fato mais marcante aí Cláudio me liga logo no dia seguinte, logo após a decretação do isolamento social E me faz a seguinte pergunta Meu amigo, por que é que eu não digitalizei a minha consultoria antes? Olha, eu lembro disso, acho que é uma lembrança que eu vou carregar durante muito tempo Porque aquilo me marcou como aquele acontecimento fez o Cláudio entender a dificuldade que ele ia enfrentar Em razão de não ter entrado no digital O fato é que ele teve todos os contratos congelados, todos os contratos suspensos E ficou sem nenhuma receita Diferentemente da gente aqui na OICS Que tivemos sim vários contratos congelados de atendimento tradicional Atendimento presencial Mas mantivemos todos os contratos ativos no digital Ou de treinamentos, ou de mentorias, ou de consultoria Todos os nossos contratos se mantiveram ativos Mas pensando numa solução para o Cláudio Nós fomos até a Sopeças Que é o sindicato patronal das oficinas mecânicas e das casas de autopeças aqui do estado Para buscar a reativação da Universidade da Gestão Corporativa, a UGC Fomos lá propor a criação da UGC Online Olha, a proposta foi bem aceita A gente criou a UGC Online e foi um sucesso Primeiro porque nós não esperávamos a repercussão que a UGC Online iria trazer para os associados do sistema Sicopestas A Sopeças Tradicionalmente as turmas da UGC presenciais Formavam ali grupos de 30, 35 empresários no máximo E a UGC Online nós conseguimos na primeira turma fechar 170 inscrições Quer dizer, um resultado absolutamente superior ao que era o atendimento presencial O que era a UGC presencial Mas ainda ficamos convencidos de que o momento é realmente do digital Essa história exemplifica muito bem como o digital está ocupando espaço aí nos atendimentos tradicionais E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje Aqui nesse quadro a gente já consegue ver o primeiro grande diferencial da consultoria digital Que é o fato de você poder ficar disponível para o seu cliente Disponível 24 horas por dia Sem precisar estar presente Nós já conversamos sobre isso, já falamos bastante sobre isso O cliente tem muito mais flexibilidade na consultoria digital Porque ele pode consumir o conteúdo, aquela ferramenta Aquela etapa do seu processo que está sendo implantada na empresa dele Ele acessa quando ele quiser, através de login e senha No melhor horário, com muito mais flexibilidade Quando ele estiver com a cabeça mais fria Quando ele estiver, talvez, num momento, num dia mais livre Então ele não precisa ficar fazendo ajustes na rotina dele Para receber você lá na hora de implantar esses conteúdos, essas ferramentas Além do mais, na necessidade de uma eventual reunião Você pode usar também da tecnologia para isso Fazendo videoconferências Então, na necessidade de uma conversa mesmo Olho no olho ali para explicar detalhes Isso vai acontecer, também vai ser necessário Mas mesmo nessas situações você não precisa se deslocar até a empresa É possível fazer isso através de Skype, Zoom e ferramentas Como as que a gente já conversou aqui Indiscutivelmente um grande diferencial O fato de você poder estar disponível para o cliente 24 horas por dia Sem precisar estar lá na empresa Aqui, talvez, o maior diferencial Esse, sim, um grande diferencial da consultoria digital Para os negócios de consultoria Que é a capacidade de dar escala A gente entende que há um limite de atendimentos por consultor De até 7 clientes por consultor E se você pretende dar escala ao seu negócio de consultoria Dificilmente você vai conseguir ter êxito contratando consultores Isso pode até acontecer Mas é preciso um investimento inicial muito robusto Porque os custos com um consultor contratado para a sua equipe São elevados Tanto os custos do ponto de vista trabalhista Como o próprio custo na folha de pagamento Era outra dificuldade que a gente tinha aqui na OICS no passado Quando nós tínhamos consultores contratados O cara não fazia na empresa Não seguia o roteiro Ele não seguia o script Ele não fazia aquilo Que a gente defendia como sendo a melhor alternativa para o cliente Não seguia o nosso roteiro E aí você perdia o controle da consultoria Quando você tem um projeto digitalizado Você tem controle total do processo Com a garantia de que o cliente não vai avançar para a próxima etapa Sem que ele tenha concluído a anterior E isso também dentro de uma perspectiva de escala Porque no digital Como o cliente acessa na hora que ele quiser E quantas vezes ele quiser o conteúdo Você pode ter aí uma escala de 70 clientes Ao invés de 7 clientes Esse, na minha opinião, é o grande diferencial O maior diferencial da consultoria digital Outra vantagem também é que a comunidade Como a gente já estava falando na comunidade Quando você entra para um projeto digital Que você tem acesso a consultores também Que estão atuando nessa tecnologia É importante você ingressar numa comunidade Porque a comunidade permite a troca de experiências Acesso a metodologias Muito network Eu falei aqui sobre a história da UGC Que Cláudio teve todos os seus contratos suspensos E a gente foi conversar com a Só Peças E lá conseguimos criar a UGC Online E essa UGC Online foi um estouro Foi um sucesso A gente saiu de uma média de 30 participantes por turma No presencial para uma turma de 170 pessoas E isso só foi possível por causa do digital Agora, nós conseguimos alavancar esse projeto Porque nós já pertencemos a essa comunidade O Cláudio especificamente pertencia a essa comunidade Do Sistema 5 Peças a Só Peças Qual é a comunidade aí? A comunidade de associados São mais de 600 associados No Sistema 5 Peças a Só Peças Então, daí você tira a importância De você pertencer a uma comunidade De você ter conexão com uma comunidade De você ingressar numa comunidade De pessoas, de empresários De consultores Onde você possa trocar ideias E alavancar negócios Isso é, talvez, um dos pontos principais Aqui da nossa conversa Do nosso workshop Essa terceira aula é uma aula que diz muito Sobre o cenário da consultoria Hoje, a importância da comunidade Eu falei também aqui que em Portugal Os padrinhos da minha filha Que são portugueses Moram em Portugal Atendem de Portugal toda a Europa E vários países fora da Europa Tudo que eles produzem lá de comercial Vem do network Vem da comunidade Vem de toda a rede De conexões que eles têm Então é muito importante Pertencer a uma comunidade Como é muito importante Também ter acesso A tecnologia que promova Todas essas conexões Um grande abraço Eu espero você lá na quarta aula Onde nós vamos falar Sobre proposta de valor Sobre vendas Sobre tudo aquilo que Faz a sua engrenagem De consultoria girar Que são as vendas Um grande abraço E até a próxima E até a próxima